Ibicuara é o destino da terceira edição do Rali da Chapada que é realizado no estado da Bahia. Após sucesso das edições anteriores, em Lençóis e Palmeiras, ralizeiros vão desafiar trilhas mais difíceis em Ibicuara. O maior evento de aventura da Bahia será no dia 15 de julho e faz parte das comemorações de 61 anos de emancipação política de Ibicuara. A cidade da Chapada Diamantina foi escolhida, nesta edição, por abrigar uma série de destinos turísticos da região, entre eles as Cachoeiras da Fumacinha e Buracão, além de outras belezas naturais, trilhas e culinária peculiar. O Rali da Chapada vai contar nesta edição com cerca de 150 quilômetros de percurso realizados por um grid formado por 50 veículos, 4x2 e 4x4, onde piloto e navegador vão em busca do mais alto lugar do pódio, diante de obstáculos que, segundo a organização, serão mais difíceis. Inscrições e mais informações no site do Simpla. A Cachoeira da Fumacinha